Você sabe o que é a síndrome do esgotamento profissional, também conhecido como síndrome de Borneau? É um distúrbio psíquico causado por extrema exaustão, sempre relacionado ao trabalho, independente da função exercida. E a partir de agora, vamos cobrar a responsabilidade do empregador e do INSS. Eu sou o Dr. Flávio, do canal Verdades e Mentiras do INSS. As profissões mais atacadas pela síndrome são jornalistas, motoristas de ônibus, professores, psicólogos, policiais, bombeiros, carcereiros, assistentes sociais, assistentes de telemarketing, bancários, executivos, enfermeiras, médicos, engenheiros, profissionais de TI, programadores e muito mais. Todos os trabalhadores sujeitos aos sistemas estressantes de trabalho. Alguns ficam à disposição da empresa 24 horas por dia, não podendo nem sequer desligar o celular. Segundo a Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse, 70% dos brasileiros acabam tendo problemas com estresse. E desses, 30% desenvolvem a síndrome do esgotamento profissional. Numa conta rápida, nós estamos falando em 20 milhões de pessoas, de trabalhadores, que vão poder ter essa síndrome. Por essa razão é que o INSS costuma negar veementemente o auxílio-doença por doença ocupacional. Como essa doença é crônica, o INSS foge da obrigação de amparar. Essa doença ataca o trabalhador forte e saudio e, em alguns muitos casos, termina em um trabalhador vegetante. O que você pensa agora das atitudes do empregador inescrupuloso e do INSS, também conhecido como embrulhão mal-intencionado e desonesto? Esse é um artigo do Código Penal de número 132. Eu vou ler ele para você bem rapidinho. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Vejamos a postura de um empregador inescrupuloso. Ao perceber que o trabalhador reclama de desânimo, dor no corpo, lapsos de memória, perda de apetite, baixa estima, tristeza, dificuldade de concentração, entre outros reclames, O empregador, diante disso, encaminha o funcionário para o médico do trabalho da empresa. O médico da empresa encaminha o trabalhador para o INSS com a indicação de estresse. Sem a informação correta da doença, o trabalhador vai no INSS para a perícia e o perito apresenta estresse e o INSS nega. Indeferido o benefício, o empregado volta ao médico da empresa para voltar ao trabalho e o médico da empresa não autoriza o retorno ao trabalho. Nessa situação, o trabalhador sem auxílio-doença e a empresa não aceita o retorno vai ficar em casa sem receber salário. Sem saber a quem recorrer, com muita sorte, encontro um médico que diagnostica a síndrome do esgotamento profissional. Com o laudo, ele volta para a empresa feliz da vida e apresenta o diagnóstico de síndrome de esgotamento profissional. Via de regra, o trabalhador é chamado de vagabundo e o empregador demite o empregado para diminuir o risco de indenização e acha que saiu bem da história. Veja agora a postura do INSS. Vendo o mundo acabar sem forças e desanimado, o desempregado agora procura o INSS com um laudo perfeito da síndrome que garantiria o auxílio-doença e o perito vai e indica o afastamento por três meses. Pessoal, três meses não conserta nenhum braço quebrado. Quanto mais uma doença crônica, a síndrome é uma doença crônica. Ela vai ter que ser cuidada a vida inteira. E após três meses, é preciso uma nova perícia e o perito nega o benefício porque ele não levou um laudo atualizado. O perito levou aquele de 90 dias e aí ele tem que esperar 30 dias para pegar uma nova perícia e levar um novo laudo. E aí o perito dá seis meses para ele e aí ele volta dos seis meses, aí o outro perito dá três meses, aí ele volta, o perito nega, aí ele volta, o perito nega. E é aquele blá, 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 vai para a justiça, a justiça dá, na hora que volta para o INSS, o INSS se defere de novo e fica naquele sofrimento. E aquilo vai transtornando a cabeça dele e aquilo vai aumentando e aumentando e aumentando. E no fim, ele não tem mais a síndrome. Instalou-se a depressão e depois da depressão sabe-se lá Deus o que vai vir pela frente. E esse é o fim de muitos que pegam a síndrome do esgotamento profissional e é tratado por ambiciosos e inescrupulosos patrões e pelo embrulhão, pela arapuca chamada INSS. Aí eu te mostro novamente aquele artigo que eu falei lá no começo. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e eminente é crime. O patrão saiu do problema. O INSS, por ser embrulhão, enrolhou o segurado em banho-maria e vai acabar pagando pensão. Que hoje é uma merreca, né? Será que ambos expuseram a saúde do trabalhador a perigo direto e eminente? Qual é a sua opinião sobre isso? Escreve aqui nos comentários pra gente saber o que você pensa. Pessoal, isso é um alerta. A todos os trabalhadores que entregam sua saúde na mão dos inescrupulosos exploradores. Lembre-se que um dia pode ser eu, ou pode ser você, ou qualquer um que se entregue ao estresse profundo. Compartilhe com os outros essa situação que vem ocorrendo nos trabalhadores que se entregam ao seu trabalho. Compartilhe bastante isso porque é importante. Eu não quero que você compartilhe o vídeo. Eu quero que você compartilhe a ideia dos empregadores inescrupulosos e do embrulhão chamado INSS. Fiquem com Deus e muito obrigado. Fiquem com Deus e muito obrigado.